Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Este espaço aqui trata de saúde mental, bem-estar e qualidade de vida, inteligência emocional, relacional e tantos outros assuntos importantes que eu dou o nome e o rótulo de Segredo da Vida, que se aplica a todos nós. Eu sou o Tiago Falconieri e vou trazer aqui conhecimentos especializados da engenharia e da auditoria para identificar problemas e propor soluções e resolver aquilo que está quebrado em você. Muita coisa já se quebrou em mim e eu tive trabalho para consertar. E assim também o objetivo vai fazer com que você entenda que saúde mental, assim como a saúde, é um cuidado diário. E vamos aqui analisar tudo aquilo que traz problema para o nosso bem-estar e para a nossa qualidade de vida. Deixo aqui à direita uma lista com os conjuntos básicos e iniciais sobre saúde mental, a lista sobre o Segredo da Vida e a lista sobre os rudimentos, um arcabouço de conceitos de psicoeducação, técnicas para você se desenvolver como pessoa e aprofundar mais nessa jornada que é o Segredo da Vida. Te convido a curtir, a compartilhar, a se inscrever no canal. Você será muito bem-vindo e espero que você seja muito impactado com as mensagens, com os ensinamentos e com tudo mais e possa contribuir com essa comunidade que está em formação.